Música 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 Eu deixo o fundo fruto do meu amor, é sensual, esse delírio que eu vi, a morte da mulher, eu quero longe, eu vou no Rio de Janeiro, desde que tem o Peru, o tempo vai me derrubar, é que esse norte, esperando o Brasil, é da tua policia, tem que dar truque da delícia, que ele já ativa, porra e porta, porra e senti, e não pede pra ser crente, tem o prazo de motina, aí do que ele tem, eu já vou lá, o que ele toma, e não quer a juíza, eu vou porra, eu vou juntar o pé, se o nosso amor, eu vou no Rio de Janeiro, a batida, mas quem me descomprouva, eu faço o meu caro, eu vou no Rio de Janeiro, o mundo do fundo fruto do meu amor, é sensual, esse delírio que eu vi, a morte da mulher, meu Deus do ar no Rio, se procurar quando eu passei, no Brasil, o nosso florestal, o Brasil, o seuutto, eles famosos de gente, e não penecer, mas quem me descomprouva, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o seu amor, é o seu querido frio A morte está liberada pra ti Eu quero hoje, o sabor do privado Eu sinto o meu mundo, o vento é melhorar É quem se pode pegar a dor na tia É o seu desejo, é o seu desejo É o seu desejo, é o seu desejo É o seu desejo, é o seu desejo Hoje eu posso, amor e feliz Que não vive mais de repente Nem o caso de uma vida Não vai no fim de ver e eu não vai O fim de ver e eu não é a arte de vida Eu vou adorar, eu vou cantar o bem Seu amor, eu vou cantar o bem O meu só que eu vou dar hoje é o seu E a morte é crescer, imagina a santa Eu vou adorar, eu vou cantar o bem Seu amor, eu vou cantar o bem O meu só que me amarrou Com a paz e paz Minha tatuagem, a mãe, eu vou cantar o meu Foi meu nome, eu vou cantar o seu desejo Nessa batalha que eu ia ser bem Uma sede no meio Uma sede no meio O meu só que me amarrou A morte é a minha E a morte é a minha E a morte é a morte A morte é a morte, a morte é a morte O meu só que me amarrou O meu só que me amarrou É que esse forte tem a loucadinha Essa boa coesinha É que quer tudo irá Felícia nativa Hoje eu posso, amor e feliz Que não fique pra ser feliz Tem que ir na sua moita Ai, com que ninguém quer ir Com que a pular O que eu amo E eu quero que é a sua filha Com a paz Eu vou mudar o bem O meu só que me amarrou E a morte é O meu só que me amarrou E a morte é o seu desejo A minha tia está na terra Com a paz Com a paz Eu vou mudar o bem E a morte é a minha Eu vou mudar o bem Com a paz O meu só que me amarrou É só cantar e cantar, se a luta é mexer, tem que imaginar essa batalha Tá bom, se enxagou, é topar de baixo, e é chapéu de tamanho Foi ver o homem, a lima nasceu de baixo, e essa batalha teria perdido Uma chance no meio, uma galinha por ela, da cima, e a santa, porque o que é mais um milão É só cantar, se enxagou, é topar de baixo, e é topar de baixo, e é topar de baixo, e é topar de baixo Foi ver o homem, a lima nasceu de baixo, e é topar de baixo, e é topar de baixo, e é topar de baixo Abraão, a capela de baixo, e é topar de quarta, e é topar de baixo, e é topar de baixo, e é topar de baixo, e é topar de baixo Eu baixo o meio É visioneutão Jumbo 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 Meu amor É sensual Quer ci terino Amor cidade é Brasil E eu baixo Cidado Desen tune Jumbo Exima Jumbo Meu amor É sensual E sim himbo Quer clube Amor cidade é Castil Eu quero Lá Eu quero É ouvir Lisboa Tem escritão do teu mundo, o teu cara me encorrega É que este morte tem-lá, não vou deixar É aquela escolesia É que tá sumida e entendi E Nichean batim Não gosto de рокeta batu e da comando Traga fora, pro próprio enviando bem Sim ao pisou, ao baita é O tempo escorpio, τι acertando E a culpa é desse jeito que matia a peçanha Trocou-se, trocou-se, lutou-se, lutou-se A mão da perna, por uma saída, se despejou-se Se desparou, tampa-se o pátio E nessa pele, safando-se o meu Foi meu bom tempo, para ser o que será Essa batalha, essa batalha, tem-me a ter bem Duas coisas assim no meio, uma toque, uma borracha Tazila, trinta sonha, rodeiça Tira pra visão da lista Quatro, três, chupers, a manhã É melhor que a letra, o que eu não acho Minha, meia, 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 meia A esperança, meia, 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 meia Caminho vazia, a sua família tem gente A partir da batalha, ela recebeu Meu caixa, meu caixa, meu caixa É muito cheioador O mundo, seu, tudo, fruto do meu dor É sensual, esse delírio, você viu A roxa e a gente éного, não está tinta Eu caixa, meu caixa, meu caixa É muito cheioador O mundo, seu, tudo, fruto do meu dor É sensual, esse delírio, você viu A roxa e a terra, meu caixa Eu que aposto, salvos e barulhos, quer se derrubar O verdadeiro que eu vou lá pra mim, é que esse morte vira a droga Essa morte conhecia, é que eu sou, que me esparou Eu paro o barachudo, e nessa terra eu tô trabalhando O coleteiro mora dentro, o palazão de barachudo E essa batalha tem que aprender, com as trevas e o meio Um atalho que agora é o palco da fila Vida, sonho, poderista, tira atrás de outra pista A inteligência dessa planta, é o dano que há de agulha Na caixinha, é o dano que há de agulha, a estrela do lugar A brilha se aponta, foi que o presente, a batalha Vida, sonho, poderista, tira atrás de outra pista Eu quero a bra Da Eu quero ter o sabor riba forgulho, se derrubou Não se perguntei, com as trevas e a fé De regrpine, transformei-feira o dano que há dele Vou pra gente o dor dela Pala, sonho, poderista, tira atrás de outra pista Vida, sonho, poderista, tira atrás de uma cidade Essa batalha que ele ia ter reino E nas cenas no meio Uma salva na bolinha Eu vacia E nação de poder fincha E na tradição da pista Para ter fecho em casa E agora, gente Eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando 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 Amém. 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 Música Amém. 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 A criança é a esperança, da sua vida e do meu risco Oi, irmão, oi, minha do mundo Encantaram a mãe da beleza Descobriram o nome do povo, me pedirão E a função do homem é evoluir Conheceram os valores, foi a mais loucou E a importância da luz, se desceram a curar Conheceram os valores, foi a mais loucou Viva, viva, é descanso a salvar E a criança é esperança, da sua vida e do meu risco Viva, é descanso a salvar A criança é a esperança, da sua vida e do meu risco Eu, o velho, a criatura, que tem o que Porque a boa geração nasceu em mim Quando acaba a criação, desaparece a dor A capacitação, sua esperança mudou E então, então Por onde é que o seu caminho? Caindo a sem-segur, foi o tempo da criação Vamos na comunidade! E as protestas, as amigas, colocaram o mundo em seu locão E as amigas, os anjos, as casas, se encombraram Com os seus filhos, o amor foi o criado mundo Enquistaram a mãe da turista Descobrimos o próprio corpo de violão E a do seu amor, evoluí Conheceram os valores, foi a mais loucou E a inocência da justiça, sete águas reveladas e escorrem E a vez que morreu e morreu, se falar é que está a salvar E a criança esperada luta, vai, e 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 vai A sua geração já se viviu, quando acaba a criação, não parece que amou, sua palavra é uma missão, mas cansa um só e cansa, com a terra sempre que amou, caindo ao cem cedro, o tempo da criação, o amor está a dia, a dia do teu Deus, e a tua paz, o amor está a dar a liberdade, que amou, que amou! A sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desaparece o amor, a sua geração não será o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. E então, a sua geração não se sentiu, quando acaba a viação, desapareceu o seu sonho. Música 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 Música